Vamos conversar com o Alisson, que é o franqueado da rede Gela Boca, que vai, a sorveteria que vai inaugurar Ivaiporã. Queria que você faça um pouco sobre a rede e o que vocês vão estar trazendo aqui para Ivaiporã. Legal, Dinei. Então, é uma proposta diferente que a gente está trazendo aqui para o município de Ivaiporã. Uma sorveteria completa, uma sorveteria que tem um mix de produtos muito grande, variados, nós vamos aqui produzir taças, açaí, temos picolés, temos uma fartura de gulosemas, um espaço, um ambiente familiar, agradável, brinquedão aqui para as crianças. E trouxemos a Gela Boca para Ivaiporã, uma rede com mais de 150 lojas espalhadas no Brasil, uma das maiores redes de sorvete do Brasil. Ivaiporã é uma cidade que cresce bastante e a gente optou por investir aqui e trazer esse presente para toda a população de Ivaiporã. Essa é uma rede que está em grandes shoppings, em grandes cidades do Brasil e vem agora para Ivaiporã. Com certeza, é uma rede que está, uma sorveteria que está nas grandes capitais, inaugurou há poucos dias em Balneário Camboriú, é a sorveteria que mais vende em Balneário Camboriú. Então, a população, a gente convida a população que vai por aí, venha conhecer os produtos que a Gela Boca tem, produtos de qualidade, produtos diferenciados. Vocês têm uma característica bastante, além da variedade, de produtos com muita qualidade também, né? Com certeza, com certeza. O pessoal todo treinado, nós temos uma equipe que passou quase que 20 dias treinando lá na matriz, na indústria. E assim, posso te afirmar que a Gela Boca trabalha só com produtos de qualidade. A inauguração acontece que dia? Nós vamos abrir para o público a partir da sexta-feira, próximo agora, dia 6. Esse vai ser o marco, a partir das 10 da manhã. A gente já está esperando vocês aqui todos para conhecer os nossos produtos e conhecer a nossa sorveteria.